Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cruda e hoje eu estou aqui com a Karina Viega do Acorda Bonita e nós vamos conversar um pouco com vocês sobre transição para cosméticos naturais, cosméticos mais conscientes. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para receber todas as notificações, assina lá o sininho e curte logo o vídeo porque esse vídeo aqui vai ser top. Então, como já dito, eu estou aqui com a Karina e a gente vai conversar um pouco sobre beleza natural. Primeiramente, eu queria, Karina, que você me contasse como que foi o seu despertar para esse olhar de beleza mais natural. O que te incentivou, o que te aguçou, o que fez com que você despertasse para esse olhar sobre os produtos cosméticos mais naturais com uma proposta vegana ou com uma proposta orgânica? Olha, a primeira coisa que eu posso falar é que foi um processo. Eu não conseguiria dizer realmente qual foi o ponto que me foi um estopim, não. É a partir de agora que é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu vou consumir e é isso que eu vou apoiar. Foi um processo. Foi um processo. Pequenas coisas, pequenas mudanças. A partir do momento em que eu fui entendendo um pouco mais de composição, de leitura de rótulos, querendo aprender aquilo que continha dentro do meu produto de beleza, quando eu entendi o funcionamento da pele, a pele como o órgão vivo que absorve o que a gente coloca sobre ela. Então, passei a me questionar. Passei a me questionar e a partir dessa questão do questionamento, eu fui optando por opções mais gentis, tanto para mim quanto para a natureza. Ou seja, convenhamos, uma composição rica em agentes sintéticos, ela não é apenas maléfica para o nosso organismo. Aquilo, tudo que a gente utiliza vai parar no ralo, de alguma forma foi produzido. Vai parar nos rios, vai parar nos mares. Chega na natureza de alguma forma de descarte que não foi adequada. Infelizmente, a gente não tem. Não tem logística reversa. Até mesmo poucas empresas são monitoradas no seu processo de produção. Isso também me atraiu muito para os cosméticos naturais, quando eu percebi que, além da composição em si, há sim também uma preocupação com toda a cadeia de produção. Achei isso maravilhoso. Achei isso maravilhoso. Não é esse o modelo de consumo que eu quero apoiar. E, Karina, quais foram os primeiros itens que você sentiu mais facilidade de trocar? Eu já trabalhava como blogueira de beleza. Amo muito. Eu trabalho com... Gente, trabalho como blogueira de beleza. Tá deitada, tá deitada assim com a Karina no canal dela. Canal Karina Viega. Instagram Karina Viega. Enfim, vocês me encontram. Tá tudo aqui no box de informações. Bom, quando eu iniciei, quando eu comecei a abordar beleza, comecei a falar sobre cabelo, comecei a falar sobre no e low pool. Até aquela questão, acho que foi uma das primeiras a começar a falar sobre no e low pool. Que a gente também já é algo liberado para no e low pool. Não é sinônimo de algo natural, tá? Tô de olho em você aí que tá confundindo. Não é sinônimo, mas isso pode ser tema para um outro vídeo, né? No outro vídeo a gente conta a respeito. Mas não deixa de ser uma maneira de tomar um pouco mais de consciência para o seu autocuidado a partir do momento em que tem que ler rótulo, ver o que tá ou não tá inserido dentro de um produto, para seguir as técnicas. E abrindo, de certa forma, uma consciência em relação ao que tem de malefício nos itens convencionais. Foi a primeira vez que eu encontro muitas pessoas. Eu recebo muitos clientes que vêm de um olhar de low pool ou de low pool, mas que ainda não tem aquela imersão mesmo num cuidado de beleza mais natural, pensando nos itens sintéticos, pensando numa aroma mais natural, oriundo de extratos ou de óleos essenciais e não apenas os itens que são mais prejudiciais, que no caso do no pool e do low pool, vai ter relação dos sulfatos, vai ter relação dos silicones, mas a gente sabe que tem uma cadeia gigante de ingredientes que ainda são utilizados e que são, de certa forma, tóxicos para o nosso organismo. Sim, não é porque um produto é liberado para as técnicas que significa que ele seja isento de tais substâncias. Não. Mas isso que me fez começar a ler rótulos e também a pensar, ah, vou começar a trocar meus produtos de cabelo por algo um pouquinho mais natural. Então, algumas empresas, observando o trabalho que eu estava fazendo, empresas mais naturais, que faziam seus produtos de uma forma mais natural, entraram em contato comigo querendo que eu testasse esses produtos de cabelo naturais. Então, eu acredito que, embora hoje em dia, ainda no mercado, haja uma lacuna muito grande de produto para cabelo completamente natural, a gente encontra muitos shampoos bacanas, muitos condicionadores bacanas, mas para quem tem cabelo cacheado ou um cabelo danificado e requer algum outro tipo de cuidado ou procura algum outro tipo de produto pronto, pronto no mercado, né? Porque a gente pode fazer receitas caseiras que funcionam muito bem. Então, embora haja essa lacuna com produtos de cabelo, produtos de cabelo foi a primeira coisa que eu tive um contato com algo mais natural. E qual foi o produto que você teve mais dificuldade? Mais dificuldade de trocar? Tratamentos faciais. Tratamentos faciais. E maquiagem, não? Ah, isso é questão. Porque, embora eu já tenha... Eu gosto muito de abordar maquiagem, de ter trabalhado com... Eu nunca fui usar muita maquiagem no meu dia a dia. Então, quando eu comecei a utilizar maquiagens naturais, e comecei a entender o que esperar delas. Porque também tem essa questão. Você quer uma maquiagem natural? Entenda as suas expectativas. Saiba o que pode ou não pode ser suprido. Ah, eu quero uma máscara de cílios natural, mas que seja à prova d'água. Não, não vai ter. Porque não todos os agentes responsáveis por tomar uma maquiagem à prova d'água são agentes sintéticos. Então, assim, ela não será à prova d'água, mas trará milhões de outros benefícios para você e para o meio ambiente. Não irá causar alergia dos olhos. É uma relação muito diferente. É uma relação muito diferente. Assim como uma base pode não durar 24 horas, pode não segurar bastante sua oleosidade, mas ela irá tratar sua pele para que sua pele não produza mais oleosidade de forma tão intensa quanto produzia quando você utilizava uma base tradicional. Então, produtos naturais, não apenas de maquiagem, todos. Você tem que entender as expectativas. Eu tive dificuldade de... Eu sempre fui muita louca dos tratamentos sociais. Sim, sim. Minha pele é super seca, então... Aí eu começava a achar verruga na minha cara com 20 anos de idade, gente. Nosso espelho mente, tá? Ele é o maior mentiroso da face da Terra. Junta espelho com a nossa cabeça, então... Era meleca. Mas aí eu começava... Eu queria tratamentos muito intensos, muito powers, aqueles com... E tem até um efeito cinderela, que é o efeito que a gente luta para não ter um produto natural que te torna dependente de tal produto, dependente de tal empresa, para que continue tendo tal efeito. É, isso foi algo que eu notei muito depois que eu fiz essa transição para cosméticos mais naturais, é que você não tem mais uma dependência em um produto, e ao mesmo tempo um produto, ele se torna multifuncional, porque ele é natural, então você atende a sua necessidade, você pode utilizar da forma que você quiser. Isso é uma sensação de libertador. Exato. Muito natural e muito libertadora, porque essa questão da pele seca, além da pele do rosto, de ter a pele seca e esse vício por cuidados dermatológicos e produtos cosméticos que fossem muito abrasivos, muito intensos e tal, e uma pele do corpo super ressecada, ao ponto de eu utilizar aqueles cremes manipulados, que volte, lisa, sabe, porque minha pele ia ser ressecada, era, era, aí é outro ponto bacana de chegar, ressecada de rachar, de rachar mesmo, não era nem uma questão mais estética, era de cuidar da saúde, porque minha pele ficava doída, criavam-se feridas, e aquilo é uma porta de entrada para a bactéria no nosso organismo. A pele faz parte do sistema imunológico. Então, eu lembro que, além de ir na dermatologista mensalmente, para ela me passar a mesma coisa, eu gastava, meus pais, desde quando eu era criança, muito dinheiro com potes e potes cremes manipulados, eu de marcos caras, minha pele super ressecada. E como que é a sua relação hoje com a sua pele em relação à hidratação? Gente, primeiramente, eu posso te falar uma coisa, hoje em dia, eu consigo, eu consigo sair do banho, eu consigo sair do banho e não utilizar um creme depois. Isso pode parecer uma coisa normal para muita gente, porque eu sei que, no Brasil, pele muito seca não é normal, não é o tipo de pele característico do povo brasileiro. Até porque o creme daqui é mais quente, então não tem essa relação do ressecamento externo. Só não sei por que me colocaram aqui, assim, com esse tipo de pele. Mas, enfim, cada um sabe, a dor é a delícia. Eu não sabia o que era sair do banho e não aplicar nada. Desde criança, desde muito nova. E era uma prisão, era uma prisão, porque minhas mães estavam demoradas, para todo lugar que eu tinha que viajar, eu passei com coleguinha, eu tinha que ter aquele produto, o produto começava a acabar e a gente estava sem dinheiro, eu ficava desesperada. Mas você acha que essa relação, essa relação da sua pele, tem relação também com insumos que não eram naturais? Sim, com certeza. Porque depois que eu percebi que o sabonete que eu utilizava para tomar meu banho, retirava tudo aquilo que eu tentava repor com creme, que a dermatologista havia me passado, calma aí, tem alguma coisa de errado aí. Eu caí no ciclo do seu uso da indústria cosmética, de me tornar dependente daquele produto. Aquele ciclo de adstringência, hidratação, repõe, retira, repõe, retira, repõe, retira. E uma das maiores mágicas da minha vida foi passar a usar sabonete natural. Não usar mais sabonete desses que a gente compra em farmácia, dove, dove, enfim. Gente, que mentira de um quadro de creme hidratante, eu acredito nisso aí não. E super hidratante, fica um... Uma sensação de viscosidade, né? Não, não, às vezes... Quando eu troquei para sabonetes naturais, saponificação, feitos apenas pelo processo de sabonificação, com manteigas, com a glicerina intacta ali, isso foi uma diferença que eu percebi em poucos dias. Eu percebi em poucos dias. Então, após o sabonete, eu passei... Ah, já... Eu estudei muito sobre o funcionamento da pele, e essa é uma questão também, galera. Estamos falando sobre beleza natural, que insere consumo consciente, que está ali inserido no ter conhecimento. O conhecimento está aí. Você pode buscar, você pode ler, você pode sempre... E questione sempre aquilo que você lê, aquilo que você vê. Pesquise. Porque na era da informação livre, né? Com certeza. Uma questão que deve ser sempre pontuada, que o mais importante na sua transição para itens mais naturais, que estão de acordo com a sua biologia, que não vão te causar nenhum efeito desconfortável, é a informação. Se você não se abre para a informação, você vai ser atraído pela primeira conversinha do produto A ou B, que vai salvar a sua vida, que vai modificar seus parâmetros de beleza, mas sem olhar como olhar consciente, sem olhar para dentro, sem olhar para a alimentação, sem olhar para outros parâmetros. Então, o mais importante em toda transição é a informação. E é também o se permitir. Porque se não tem permissividade, não tem. É, essa questão de você começar a observar também as respostas do seu próprio corpo, com certeza. E voltar a se reconhecer. Retomando aquela questão da informação, que quando eu percebi como funcionava o manto hidrolipídico da pele, eu pensei, poxa, talvez eu não precise mais comprar esse creme, eu vou testar usar só óleo de coco assim que eu sair do banho, após lavar o meu corpo com um sabonete natural. Aí, aquilo funcionou para mim de uma forma absurda, eu pensei, uau! Produtos naturais, eles têm em sua composição ácidos, os óleos vegetais, as manteigas, ácidos graxos, que são muito semelhantes com aqueles já encontrados em nossa pele. Já encontrados em nossa pele, então, nossa pele não trata como um agente externo, ela tem maior compatibilidade. E é um tratamento que permanece, não é algo que vai ralo abaixo da turma goma. E é um tratamento que, ele normalmente, é feito com insumos 100% vegetais. Você não tem vários aditivos com um benefício, um pequeno benefício lá do óleo de argã. Você tem o óleo de argã, você tem uma sinergia de óleos essenciais, de óleos vegetais combinados, pensando em um tratamento específico, e não em uma porcentagem de 2% ou 5%, onde você vai colher os seus benefícios. Mas, os tratamentos que são feitos de uma forma, assim, bem natural, adoro gorduras, adoro gorduras vegetais na pele. Eu queria... Manteigas vegetais, então... Chegou aqui, eu tava passando manteiga, não me rodava na minha pele inteira. Adoro. Eu queria dar uma banheira, mergulhar todo dia, assim. Nossa, vamos, 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 vamos sim. Fazer uns calda-pés, fazer um saio de banho na banheira. Nossa, adoraria. Não, mas eu quero uma banheira só de óleo. Uma banheira de óleo. Só de óleo, assim. Mergulhar todo dia de manhã, e sair linda, tipo Cleópatra. Aliás, é... Mas essa relação do óleo é muito forte pra mim, porque eu não utilizo cremes, e eu acho que é exímio o tratamento. Inclusive pra quem tem oleosidade, inclusive pra quem acha que não pode utilizar óleo, pensando num óleo prensado a frio, pensando num óleo puro, num óleo que é nutrição, e pensando na relação de adstringência que a gente sempre passa com esses produtos cheios de sufactantes, cheios de sufactivos, que é a relação de sempre retirar a sua oleosidade da pele. E aí você gera um desequilíbrio na sua glândula sebácea, e aí você sempre vai estar produzindo óleo, de uma forma extremamente desequilibrada. E essa hidratação com gorduras me abriu demais a mente para os tratamentos mais naturais. Então a gente começou pela mesma coisa. Olha só que lindo! Porque realmente é algo que... Eu dou segurança dedão. É realmente... É tão fascinante como que funciona. Independente se você tem a pele um pouco mais oleosa, não é? É, a minha pele é mista. Sua pele é mista. A minha pele é muito ressecada. Funcionou pra gente. Funcionou pra gente. Funciona pra quem tem pele oleosa também. Tá certo que talvez a sua amiga utilize um óleo de coco e goste muito e funcione muito bem com ela. Mas pra você não funcione. Cada ser humano é único. E quando a gente fala em tratamentos naturais, em neuromaterapia, isso é muito levado a sério. É muito importante você se olhar como um ser único no universo. Saber conhecer o seu corpo, saber conhecer o seu processo, em qual fase da sua transição você está. Por exemplo, uma coisa que acontece muito na transição pra produtos naturais é a questão do cabelo estar ressecado, o cabelo está uma falha, você não está sabendo lidar com o seu cabelo depois de utilizar um shampoo sólido em vez de utilizar o seu shampoo sulfato. porque você precisa primeiro conhecer quais novos produtos naturais você vai poder utilizar. Sua pele vai gostar, o seu cabelo vai gostar. Segundo, que é uma experiência extremamente individual. Eu, por exemplo, não gosto de óleo de coco na pele, não gosto de óleo de coco no cabelo. Mas o óleo de abacate, por exemplo, é um óleo que eu adoro no meu cabelo, na minha pele. Então é uma relação individual. É uma relação de experiência mesmo e de olhar pra dentro. e é muito mágico porque é algo que vai se abrindo pra você. Com certeza. No começo, pra mim, pelo menos, eu buscava algo que eu pudesse hidratar a minha pele, que eu pudesse ter cuidados bem básicos mesmo sem intoxicar o corpo. Deia fazer uma alimentação fruta. Não tinha sentido pra mim continuar intoxicando o corpo pela pele. E assim, em pouco tempo, em menos de seis meses, se abriram todas as coisas pra mim, que eu comecei a produzir sabão, que eu comecei a fazer tantas coisas que eu achava antes que eram tão inviáveis. Impossível. Como a questão da maquiagem, por exemplo, que é algo tão distante ainda de um olhar mais natural mesmo, vegano, orgânico. É tudo tão sintético, tudo tão pesado. Mas existem alternativas. Basta que a gente se informe, que a gente se permita e que a gente se experimente, que a gente enxergue o nosso corpo como ele é. Tenha paciência. A paciência também é algo muito importante. Tenha paciência. Seja gentil com você e saiba o que esperar. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença da Karina hoje. Eu que agradeço com o Grit. para vocês que querem adquirir e conhecer cosméticos mais naturais. Entra lá no www.lojacruda.com Beijos no coração e até logo.